Oi pessoal, olá para mais questões e neste vídeo a gente vai resolver uma questão aí a pasta de unidades de medidas de capacidade, beleza? Então vem aí com a gente, se inscreva, caso tenha dúvidas deixe aí nos comentários e essa aqui pessoal é uma questão zerada, concurso público de 2024 zerada da banca muito boa, FGV, Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo para agente de serviços gerais Damião tem um galão cuja capacidade volumétrica é de 22.500 centímetros cúbicos A capacidade volumétrica desse galão, que é essa aqui, em litros é, olha só pessoal, de centímetros cúbicos para litros né? Basta, basta eu dividir, dividir por mil, beleza? Centímetros cúbicos para litros, divide por mil e dividir por mil dividir por mil pessoal, não faz conta né? Não faz conta, não perca tempo, dividir por mil, basta eu voltar três cartas decimais para a esquerda, aí eu volto, tá? Três números, tá? Três, três números Quando eu não ver a vírgula, tá bem aqui no final, tá? Voltar um, dois, três, pronto 22,5, não é isso? Isso aqui, tá? Isso aqui vale a 22,5, tá? Mas sabe por que não põe um zero mais, olha? Porque pessoal, como aqui tem vírgula, os zeros do final, né? Eu posso tirar, né? Pode ser assim mesmo, né? Então, dá 22,5 litros, beleza? 22,5, não é isso? E 22,5, 22,5, tá bem aqui pessoal, ó? Letra C, tá? Letra C aí é o gabarito que tem que ser correto, ok? Forte abraço, obrigado, até mais!